Bom, eu venho de uma família de músicos. Meu avô é saxofonista, maestro, lá da cidade de Rio Acima. Inclusive, foi o compositor do hino, Egesipo Brito, o nome do meu avô. E toda a família é de músicos. Minha mãe, Leila Brito, é cantora. Não tem a música como profissão, mas já fez vários shows e tal. Meu tio, Eugênio Brito, cantor, compositor. Meu primo, Cadu Viana. Então, sempre que cresci naquele ambiente cercado de música e tal, que acaba desenvolvendo a musicalidade no indivíduo ali. Eu, como criancinha lá, já sofrendo aquele bombardeio musical. E o principal, música de qualidade. Eu sou filho de dois músicos amadores que largaram a música e viraram biólogos. Eu, então, desde pequeno, sempre tinha violão, piano, sempre tinha instrumentos em casa. Eu me lembro, eu bem pequeno também, no colégio, tinha aula de flauta transversa. O primeiro contato que eu tive com partitura, com música mesmo, foi aula de flauta. Isso foi uma coisa importante. Eu comecei a tocar flauta transversa. Depois, comecei a tocar violão, comecei a tocar guitarra. Mas tudo de uma maneira muito informal. Até o dia que eu tive contato, o primeiro contato, com o contrabaixo. Que foi na casa de um amigo meu, peguei o contrabaixo, toquei, comecei a tocar. Falei, não, eu quero tocar esse instrumento o resto da vida. Não quero saber dos outros, mas não. Com cinco anos de idade, eu fui tocar na fanfarra do jardim de infância da minha escola. Tocava caixa lá já. Então, já estava ali envolvido com a questão rítmica, o tambor. Mas a bateria mesmo foi quando eu fiz 11 anos de idade. Eu sentei numa bateria a primeira vez e aí já não saí mais. E isso depois, com o estudo e com os anos passando, eu fui percebendo o motivo de eu gostar tanto do contrabaixo, que ele é o instrumento que é o único que se mescla. Ritmo, melodia e harmonia. É um instrumento que você tem que estudar as três coisas. Você tem que ser muito bom de ritmo, você tem que saber harmonia e você tem que ser melódico. Eu tenho um tio que é músico, que é muito bom. Eu considero ele um dos maiores harmonizadores do Brasil. E ele me falou uma coisa quando eu tinha 13 anos que eu nunca esqueço. Tudo depende do nível de seriedade que você leva. Então, o nível de seriedade que eu levei para estudar e tudo é uma coisa que, se eu tenho esse retorno hoje, depende muito disso. da dedicação e do nível de seriedade realmente que você leva para estudar o instrumento e a música em si, em geral. Eu tocava muitas músicas do Brasil. Muitas músicas do Djavan, muitas músicas da nossa MPB e pop rock nacional, Paralambos do Sucesso e aquele repertório típico de quem está começando a tocar, do brasileiro ali que está começando a tocar bateria. E as músicas que me influenciavam, as composições mesmo. Porque eu não sabia o nome dos bateras que estavam tocando. Quando eu ia tirar uma música do Djavan, quem estava me influenciando ali era o Carlos Bala, que tocou com o Djavan durante anos. Acho que agora toca de novo com ele. Mas eu não sabia o nome dele. Eu não sabia quem era essa pessoa. Mas eu já escutava aquela bateria, já tirava as músicas e tal. Já sofria essa influência. Então as minhas primeiras influências foram os bateristas brasileiros daqui. Mesmo sem eu conhecê-los, saber o nome deles. Sabia do João Baroni. Quando é banda, é mais fácil de você saber o nome dos integrantes. Mas como eu tocava muito MPB, é muito mais artista como a banda que acompanha. E na época adolescente e tal, não ficava muito ligado no nome dos músicos. Mas a música em si que me influenciava. Quando eu comecei a tocar, a dificuldade era tremenda para você arrumar um instrumento decente. Não era nem bom, não. Decente. Mas fora o custo. Fora o custo. Não. Os importados nem se falam. Mas assim, o Brasil melhorou muito, de uns anos para cá, na produção de instrumentos. E antigamente, eu lembro do meu primeiro baixo. Foi um contrabaixo artesanal feito no interior, que eu comprei numa loja. Meu pai comprou para mim numa loja chamada Palácio Musical, que nem existe mais em Belo Horizonte. E a concorrência era Tonante, Golden e Giannini. Eram os três que a gente sonhava. A gente via e falava assim, o Giannini e o Golden já eram os top de linha. E o Tonante era aquele para quem não tinha grana e tal. E esse era o intermediário entre eles. Mas era assim, era muito difícil. As coisas eram muito difíceis. Não só no instrumento, mas eu acho assim, na metodologia. Hoje em dia, as pessoas entram na internet e conseguem baixar qualquer método. Conseguem ver o seu ídolo tocando, ver de perto como é que é. Antigamente, quem tinha um método não emprestava. Você tinha uma dificuldade para tirar xerox. Era uma coisa muito difícil. Eu tive uma sorte muito grande, porque apesar da minha adolescência, eu comecei a estudar, justamente na minha adolescência, eu comecei a estudar de verdade a música. Aí um pouco antes, com 12, 13 anos, aquela coisa de ídolos, né? A gente, todo mundo quer, nessa idade, todo mundo quer ser um roqueiro. Todo mundo quer, né? Eu adorava Iron Maiden, Metallica, essas coisas. Eu ficava, adorava ver na televisão e tal. Mas eu tive a sorte muito grande de ter esse tio e tal, que sempre foi um jazzista e que me indicou um excelente professor na época. Então eu fui aplicado na música instrumental, nos grandes nomes do Contrabaixo, assim, muito cedo. E eu acho que isso foi muito importante com a junção dessa outra influência minha, do rock, do som mais pesado, até hoje, no meu som atual. Eu já estava atuando como músico profissional e eu recebi um telefonema do Neném, o baterista, nosso grande mestre aqui da música mineira, o Esdras. Numa terça-feira, perguntando se eu tinha algum show no sábado, porque pintou um show do Beto Guedes na última hora e que ele não podia fazer, porque tinha um show com o Flávio Aventurinha no dia. E se eu tinha essa data e se tinha interesse em fazer. E a gente sabe que, ritmicamente, as músicas do Clube da Esquina, principalmente as composições do Beto Guedes, são muito complexas, né? Na hora deu aquele frio na barriga, mas a bola cai no seu pé e você te frente pro gol, não dá pra tocar pro lado, você tem que chutar, né? E aí eu falei, não, Neném, beleza, vai ter ensaio? Não, não vai ter ensaio. Aí eu, não. Mas e aí, né, como é que eu vou fazer? Não, eu tenho um show gravado em áudio, é só você tirar tudo igualzinho que tá tudo certo. Aí na quarta-feira eu peguei esse CD com ele, na quarta-feira de tarde, aí estudei quarta-feira de tarde, assim, de noite, quinta o dia inteiro, sexto o dia inteiro, e conheci o Beto Guedes de manhã no aeroporto, assim, conheci ele pessoalmente. Fomos passar o som, tocamos três músicas só na passada de som, e as músicas que eu toquei com a banda mesmo valendo já foi no show. Com toda aquela complexidade rítmica, né, típica das composições do Beto, os compassos compostos dele lá. E esse foi o grande salto, assim, de repente tá tocando com um músico que era o meu ídolo, né? Isso foi se sucedendo. De repente, quando eu vi, eu tava tocando com o Toninho Horta também, grande ídolo. Eu lembro que lá nesse comecinho, quando eu tinha uns 11 anos, 12 anos, né, eu escutava muito aquele disco Noites com o Sol, do Flávio Venturini. Aí não demorou muito, eu tava tocando com o Flávio Venturini, gravando o DVD dele e tal. Mas o que, o trabalho, assim, que mais me marcou mesmo, né, que foi o que mais me consolidei, assim, foi com o Vander Lee. Eu toquei com o Vander Lee uns seis anos e meio, mais ou menos. E a gente viajou muito, tocamos nos principais teatros do Brasil, todos sempre lotados, com a plateia cantando as músicas do começo ao fim. Quando eu comecei a tocar, eu comecei a tocar com muitas cantoras de Belo Horizonte. Várias delas, Paula Santoro, Júlia Lambert, até a Titani, que é uma grande cantora que eu toco até hoje. E comecei a fazer muitos shows na região. Depois, quando eu entrei pra banda do Beto Guedes, aí eu comecei a ter uma abrangência mais nacional. Comecei a tocar em outras capitais, e isso já tem muito tempo. Eu entrei pra banda do Beto Guedes em 1998. Hoje a noite serenou Ovalho nos quintais Depois do Beto, eu comecei a tocar com várias pessoas, vários artistas do Brasil inteiro. Eu entrei pro Kid Abelha, fiquei cinco anos no Kid Abelha. Toquei no Jota Quest, toco com o Wilson Fideral. São artistas que fazem shows no Brasil inteiro, E que, graças a Deus, eu consigo conciliar Com o meu trabalho próprio também, porque todos eles têm consciência do meu trabalho, Que é uma coisa muito importante, né? Eu acho que o sonho de todo músico é ter um trabalho próprio. Não ficar dependendo de artistas. O ponto que mais marcou, que foi recentemente, foi quando eu toquei, fui com... Eu ganhei um concurso, né, pra participar, aliás, eu participei de um concurso internacional Pra tocar com uma guitarrista australiana que chama Oriante, Que foi uma lourinha lá que tocava com o Michael Jackson. E pra fazer um show lá em Los Angeles e tal. E ela, dentre todos os bateristas do mundo que se inscreveram, Ela me escolheu pra fazer parte da banda dela. E isso foi, acho que, o grande momento, assim, da minha carreira, né? Foi no ano passado, em 2014. Foi no ano passado, foi no ano passado. Três pessoas, assim, que de repente, de repente mesmo, de uma semana pra outra, eu tava tocando. Que foi o Dave Stewart, do Eurythmics. Ele que tem uma empresa que chama Weapon of Mass Entertainment. Que foi a empresa que organizou, junto com uma outra, que chama Talent House, Todo esse projeto de fazer um concurso mundial, global, que fosse selecionada uma banda pra acompanhar a Oriante. E aí o Dave Stewart tocou com a gente no show. A Oriante também, que o show era dela, o repertório, as composições dela. E também quem tocou com a gente foi o Rich Samborra, que é o guitarrista lá, que foi durante anos o guitarrista, um dos principais compositores, junto com o Bon Jovi, do Bon Jovi, né? E, então, assim, esse foi o ápice. De repente, e foi muito de repente, eu tava lá em Los Angeles, tocando pra uma plateia super seleta, com essas estrelas, né? Do rock, assim, da música mundial. E aí foi difícil cair a ficha. Até hoje é difícil cair a ficha. Existem outras figuras que foram muito importantes, por exemplo, Marco Ribas. Foi um cara muito importante pra mim, eu toquei muito tempo com ele. Ele foi um cara que acreditou em mim quando eu tinha 16 anos, me ligou, falou, Adriano, vamos fazer um Jô Soares amanhã? Nunca tinha tocado comigo, quer dizer, com a confiança total, porque me viu tocando em um show. Aí eu, com 16 anos, fui fazer um Jô Soares no SBT ainda, com o Marcou. Assim, o dia que eu conheci o Neném, o Esdras. Então, assim, foi muito importante o Marcou na minha história musical. Ele me apresentou pessoas muito importantes. E o encontro com o Adriano foi muito bacana, assim, porque eu comecei a tocar com ele tocando com o Beto Guedes, porque ele é o baixista oficial do Beto Guedes, e, na verdade, eu toco com o Beto quando o Neném não pode. Então, eu e o Adriano, a gente já dividia palco com o Beto Guedes. E aí apareceu um workshop pra eu fazer numa loja de música em Minas Gerais, no interior de Minas, e eu convidei o Adriano pra fazer junto comigo. Aí, desde então, a gente bolou esse projeto e a gente tem feito vários workshops, masterclasses, tocando, dando aula e tal. E a identidade musical nossa foi tão boa, porque eu chamei ele pra substituir o André nos meus shows, no Lizards, né, nos shows que a gente faz. E deu super certo, assim, foi um baterista que encaixou com a linguagem, foi o melhor que se encaixou na linguagem da gente, assim, que a gente toca junto há muito tempo, então era muito difícil arrumar um baterista ou músico que seja de fora, que encaixasse com a linguagem certa que a gente queria, que a gente precisava, e o Arthur deu super certo. Sempre toquei com muita energia, e sempre foi até muito difícil administrar isso como baterista, né, botava tudo pra fora mesmo e tal, e fecha o olho, canta as músicas, e toque, me emociona ali, e às vezes você tá com esse turbilhão de energia e a música é Noites com Sol, né, do Flávio Anturini. Então você tem que converter toda essa energia numa interpretação que vai resultar numa outra questão sonora. Já no instrumental, você pode converter isso em energia motora mesmo, né, botar pra fora mesmo fisicamente, e se o pau tá quebrando ali naquele turbilhão de energia, você pode fazer um... Que pode. Pode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.